Niquete Paulina Chiziani Parte 5 Depois falamos dos homens, nossa conversa preferida. Digo-lhes que presto contas e todos os meus negócios ao meu marido. Digo, quanto ganhei e quanto gasto. As colegas riem-se. Aos homens nunca se devem prestar contas certas. Os homens foram feitos para controlar e as mulheres para trabalhar. Nenhuma dessas mulheres presta contas certas aos companheiros e contam-lhes histórias tristes. O dia não rendeu, há muita concorrência no mercado, há ladrões na rua e roubo meus produtos todos. Não ganhei nada. Foi quando comecei a observar. As minhas rivais progrediam nos negócios, eu não. Mente para mim, Rami, aconselhavam. Mente? Não diz nunca toda a verdade. Guarda o teu dinheiro escondido num canto. Dinheiro nos bolsos de um homem é para todas as mulheres. Nas mãos de uma mulher é para pão e comida. O dinheiro que ganhas está mais seguro nos teus bolsos que nos bolsos dele. Falamos de amores e elas dizem ao ouvido alguns segredos. Arranja um amante pescador se o teu negócio é peixe. Um padeiro se o teu negócio é pão. Um oficial alfanegário se o teu negócio é importação e exportação. Um carregador se o teu negócio é carga e descarga. Rio-me, açocapa e declaro. Posso entregar-me a um só por amor? E o que é o amor se não um acordo de interesses? Se um dia tiver um amante, procuro um doutor, assim como o meu Tony, que sabe falar das coisas da vida. Respondo. Doutores? Esses falam muita filosofia. São capazes de dizer o orifício interior do tubo digestivo que liberta os excrementos humanos. Todos se palavreados só para dizer cu. Oferecem flores, jantares, luzes, música, poemas, só para chegar àquele ponto que reside a um milímetro de distância. Gastam muito tempo em coisas banais. Atrasam o negócio. Vocês são injustas. Olha que um amante e ministro melhora o estatuto e pode resolver muitas coisas. Engano teu? Ministros, parlamentares, diretores e toda essa raça de gente fina são prejudiciais para o negócio. Ou brigam até vestir caro para lhes fazer companhia. Comem bem e falam bonito. Frequentam grandes salões e esbanjam tudo. Assinam documentos com canetas de ouro. Brilham por fora, mas não manejam dinheiro nenhum. São pobres. Exageram vocês? Que exagero! Tens que marcar audiência para lhe pôr um problema. E quando querem ajudar, exibem o cartão de crédito e passam um cheque. Vale a pena ser amante do candongueiro da esquina que tem dinheiro vivo e está sempre disponível. Morro de rir perante segredos que me são passados por mulheres mais experientes. Rami, faz o chitique. Rami, entra no chitique. Vais ver como a tua vida melhora em pouco tempo. Entrei no chitique forçada pelas minhas amigas no mercado da esquina. E como foi bom. Meu Deus! Chitique é poupança obrigatória. Chitique é um sistema de crédito milenar. De longe superior ao crédito bancário. Vendemos a roupa usada durante seis meses. Criamos capital. A Lu e eu. Cada uma de nós abriu uma pequena loja para vender roupas novas. E o negócio começou a correr melhor. A Sally construiu uma loja. Vende bebidas por grosso. Tem um café e um salão de chá. A Ju conseguiu fazer um pequeno armazém. E já vende bebidas por grosso. A Mauá abriu um salão de cabeleireiro no centro da cidade. E continuou a fazer trabalho na garagem de casa. Tem uma clientela que nunca mais acaba. Conseguimos ter o mínimo de segurança para comprar o pão. O sal e o sabão. Sem suportar as humilhações. Estender a mão e pedir esmola. As minhas rivais andam encantadas. E tem remorsos de sova que um dia me deram. Mas eu digo. Não tem importância. Foram coisas daquele tempo. O que queriam vocês que acontecesse? 17 A minha sogra andou esvoaçando entre casas e caminhos. Visita as novas noras, os netos e distribui rebuçados e chocolates. Conquista-os. Visita os irmãos, filhos, famílias. Busca aliados e consensos. Fala de boca em boca. Busca votos de confiança. Faz a campanha a favor da família alargada. As noras devem ser loboladas. Não é de mim que eu falo. Dizia ela. Fala em nome das crianças que crescem marginalizadas. Sem conhecer as suas origens. Fala em nome daquelas mulheres pecadoras no deserto da vida. Produzindo almas que engrandecem esta família. Mas que vivem à margem da sombra que lhes pertence. São chamadas de mães solteiras. Confundidas com as divorciadas e as adúlteras. Por viverem longe da sombra de seu homem. Grita não à monogamia. Esse sistema desumano que marginalizam a parte das mulheres. Privilegiando outras. Que dá teto, amor e pertença a umas crenças. Rejeitando outras. Que pululam pelas ruas. Grita não contra o novo costume de ter uma esposa à luz. E várias concubinas. Com filhos escondidos. Os meus netos marginalizados pela lei. Clamam por reconhecimento. O sangue da grande família. Deve ser reunido na sombra da grande árvore dos antepassados. O meu filho é belo. Diz ela. As mulheres não resistem aos seus encantos. O meu filho tem sangue forte. Em cada contato produz um filho. O meu filho é um risoma. É bambu. Estende-se pelos campos. Alastra-se. Multiplica-se. O meu filho tem destino de rei. De patriarca. O pai dele só teve poucos filhos. Três apenas. Mas Deus deu-nos o tono. E para vingar a fertilidade da família. Estendendo nosso grande nome. Pelos quatro cantos do mundo. Vai ter com o irmão padre. Confronta-o. Por causa das vossas doutrinas. As nossas famílias africanas. Não passam de montanhas isoladas. Boiando nas nuvens. Tu, padre. És filho da poligamia. Filho da terceira mulher. Como podes tu condenar a poligamia. Que te trouxe ao mundo. Afasta as tuas más influências do meu filho. Deixe-o em paz com suas esposas e filhos. Nós, africanos, somos felizes assim. Todas aquelas mulheres devem ser loboladas. A minha sogra fez de si uma flecha. Insurgiu-se contra os bons costumes da família cristã. E tornou-se agente de regressas raízes. Não encontrou nenhuma resistência. O ciclo de lobolos começou com a Ju. Foi com dinheiro e não com gado. Lobolou-se a mãe com muito dinheiro. No lobolo casamento. As crianças foram legalmente reconhecidas. Mas não tinham sido apresentadas aos espíritos da família. Era preciso trazê-las do teto da mãe para a sombra do patriarcal. Num ato de lobolo. Perfilha. Uma forma de legitimá-las. Uma vez que nasceram fora das regras do jogo de uma família polígama. Depois fez-se o lobolo da lua e dos filhos. As nortenhas espantaram-se. Essa história de lobolo era nova para elas. Queriam dizer não por ser contra os seus costumes culturais. Mas envolve dinheiro e muito dinheiro. Dinheiro para os pais. Dinheiro para elas e para os filhos. Dinheiro que faz falta para comer, para viver, para investir. Quando se trata de benesses, qualquer cultura serve. Eles esqueceram o matriarcado e disseram sim à tradição patriarcal. Passamos três meses a andar de festa em festa. Era importante que todos os lobolos fossem feitos numa rajada. Antes que Tony mudasse de ideia. Nos lobolos todos introduzimos uma inovação. A certidão do lobolo com todas as cláusulas contratuais. Menos aquela parte que fala de assistentes conjugais em caso de incapacidade do marido. Ficaria um bocado imoral, não acham? Toda em papel almasso, com timbre e tudo, datilografada. Assinada por todos os membros presentes nas cerimônias. Com tantas assinaturas, aquilo ultrapassava uma certidão. Parecia mais uma petição. Estamos na era da escrita. Não estamos? Fiquei de coração deprimido. O meu marido estava completamente retalhado. Retalhados todos os meus bens. A nossa segurança social, a nossa reforma, o nosso conforto. Que estava a ser jogado na terra como um punhado de sal numa panela de água. Eu partilho o pão e o vinho em comunhão. Partilho o marido por cinco. Partilhamos uma amante, a Lu e eu. Ah, amor profundo. Tu me retalhas o coração e me destroças em cada sopro. Vida. Tu me obrigas a receber migalhas de amor que só a mim pertence. Fazes morrer devagarinho, célula a célula, e me sangra gota a gota. Adeus, meu marido total. Meu amor de intimidade. Ah, vida. Fazes me aceitar essa mordaça só para ter o Tony por perto. Se eu digo não a toda essa confusão, o meu amor se espanta. Tivemos a nossa primeira reunião formal. O parlamento conjugal, inaugurado pela minha sogra e pelas tias já velhotas. Para nos darem lições e tudo o que quiséssemos saber sobre o amor polígono. O meu Tony, ao lobular cinco mulheres, subiu ao cimo do monte, diz a minha sogra. Ele é a estrela que brilha no alto e, como tal, deve ser tratado. E tu, Rami, és a primeira. És o pilar dessa família. Todas essas mulheres giram à tua volta e te devem obediência. Ordenas, castigas se for preciso. Tu é que detens o trono e o cetro. Exerça o teu poder sobre elas. Submetas ao teu comando. Tu és a rainha da casa. Sinto-me promovida na hierarquia da tirania. Dê-me um chicote, a que chamam cetro, para açoitar todas as infelizes que cruzarem a minha estrada. Não vou açoitar ninguém. Vou guardar esse bastão num baú e atirá-lo bem para o fundo do mar. Para começar, vocês devem elaborar uma escala conjugal. O marido deve ficar uma semana por cada uma. Uma escala rotativa. Quem menstruar na semana da escala deve notificar-se imediatamente. Não podem conspucar o corpo de Tony com impurezas de vossas menstruações. Isso pode lhe provocar aquelas doenças que fazem os testículos ganhar o tamanho das abóboras. Aquelas mulheres damas têm roxinóis nas gargantas e chiureiam as vozes mórbidas das cativas. Aquelas bocas desdentadas foram sugadas pelas pancadas. Os lábios nunca conheceram beijos, só lamentos. Devem servir o vosso marido de joelhos, como a lei manda. Nunca servi-lo na panela, mas sempre em pratos. Ele não pode tocar na louça, nem entrar na cozinha. Quando servir em galinha, não se esqueçam das regras. Aos homens se servem os melhores nacos, as coxas, o peito, a moela. Quando servir em carne de vaca, são para ele os bifes, os ossos gordos com tutano. É preciso investir nele, tanto no amor como na comida. O seu prato deve ser o mais cheio e o mais completo, para ganhar mais forças e produzir filhos de boa saúde. Pois sem ele, a família não existe. Não nos rimos daquilo, mas apetece-nos. Guardamos silêncio perante a ladainha, como quem sempre adormeceram as mulheres ao longo dos tempos. Vocês, as mulheres modernas, têm o mau hábito de alimentar os homens de qualquer maneira. Guardam a comida na geladeira por dias e dias. Um homem deve ser alimentado com comida fresca. É preciso acender uma fogueira em cada dia. Não deem batatas cozidas do dia anterior, porque inchem os testículos dos homens, principalmente dos rapazes em crescimento. Não comam nunca a cabeça de peixe, nem de vaca, nem de cabrito, que é comida de homem. A cabeça do animal representa a cabeça da família. A cabeça da família é o homem. Na ausência do pai, toma o comando da família o filho varão mais velho, mesmo que seja um bebê. É um líder, é o chefe da família por substituição. Faça uma escala conjugal. Uma semana em cada casa é quanto basta para conviver. Dormir é despertar no mesmo lugar. É saudável. O homem não deve percorrer o perímetro da cidade em cada dia, porque é desgastante. Pode morrer cedo. Tem muitas vantagens em casos de aflição. Todas saberão o lugar certo onde o poderão procurar. Essas vozes são sal na brisa, roendo lentamente como salitre. Elas só sabem aquilo que a dor ensina. Não conhecem outro mundo senão a própria noite. E colocam a noite aos nossos olhos como o único saber ao seu alcance. Ah, Tony, já não estou sozinha no teu encalço. Agora somos cinco. Quero ver se nos escapas com a tua esperteza de rato. Dezoito. Semana vai, semana vem. Alimentamos o corpo de sonhos e memórias de amores que duram apenas uma semana. De coisas boas não se enche o papo. Tudo que é bom dura pouco. Poligamia é isto mesmo. Encher a alma com um grão de amor. Segurar o fogo que emerge do corpo inteiro com mãos de palha. Estender os lábios à brisa que passa e colher beijos na poeira do vento. Esperar, ouvir os suspiros do teu homem nos braços de outra mulher e esconder o ciúme. Sentir saudade e não sofrer. Sentir a dor e não chorar. Fazemos a escala conjugal como nos foi ensinado e somos até mestres na matéria. O Tony esteve com a mauá, mas chegou o fim da jornada. Estamos aqui reunidas para fazer a entrega da estafeta. Passar o homem de umas mãos para as outras. Com delicadeza, de quem segura um ovo. Eu, a primeira dama, faço sempre perguntas no ritual de entrega. Mauá? Pergunto eu. Como está o Tony? De saúde esteve bem. Comia bem. E como lhe servias? De joelhos. Fizeste a galinha? Fiz. Que parte lhe serviste? As coxas, o peito e a moela. Muito bem. Agora fala-nos da outra parte. Ele andava bem. Cantarolava e assobiava quando tomava banho. Numa expressão de felicidade total. Mas quando chegava a hora só dormia. E como dormia? Ressonava com as trombetas do paraíso e nada mais. Não houve nada? Nada. O rosto da Mauá perdeu o brilho de outros dias. E as palavras caem soltas como folhas mortas no prenúncio do inverno. Nos olhos, uma aura cor de névoa. Duas lágrimas caindo. O amor é assim. Um dia te ergue a altiveza das catedrais. No outro dia, derruba-te ao mais profundo do chão. Fazendo-te chafurdar como um verme nas águas fétidas dos pântanos. Dizem que isso acontece de vez em quando. Esclarece a Ju. Deve ser algum estresse. Excesso de trabalho. Depressão. Sei lá. Também pensei nisso e fiz de tudo. Coloquei afrodisíaco na sopa, no guisado, no caril, no chá. Não deu nada. Nada? Pois é. A princípio julguei que era crença. Mas um dia encontrei um fio de cabelo na roupa. Um fio longo, grosso. Não daqueles cabelos artificiais. Desconfiei. Cassei. E acabei descobrindo. Ele tem outra. Outra? Sim, outra. Ela fala de traição. E as palavras dolorosas fluem como lanças. Entra num choro convulsivo, como uma chaleira fervendo. No rosto molhado, as tintas da maquilhagem devolvem-se, formando lágrimas negras, azuis, vermelhas. E toda ela se transforma num borrão de cores. Só gostaria de conhecer essa mulher com capacidade de me defrontar a mim. Mauá, sua lé. Quero conhecer o rosto dessa mulher que me afronta. Perdi o meu tempo a preparar afrodisíacos macuas para ele viver bem com uma outra qualquer. Os espinhos do amor abrem feridas, chagas, cancros cujo curativo ninguém conhece. Senão o daríamos a Mauá para cicatrizar a sua dor. Ela parece uma flã envenenada, murchando, morrendo. Por que choras? Pergunta a Ju com ironia. Aproveitando o momento para lavar a roupa suja. O que tu sentes? Já sentimos todas. Mauá. Nós fomos sofrendo traições uma a seguir a outra. Tu é que escolheste um polígamo? De que te queixas? Estás magoada? Pergunta Sally com sarcasmo. Não sabias que era assim? Estás triste? Quem te disse a ti que o Tony era só teu? Por acaso ele te disse que eras a única e a última? Ô Mauá. Para quem já tem cinco, basta acrescentar um zero para se ler cinquenta. O Tony terá cinquenta mulheres. Vais ver. Na poligamia não há limites de paixão, Mauá. As outras três aproveitaram a ocasião para uma pequena vingança. Toda mulher desprezada encontra consolo na desgraça alheia. Em couro lançavam pedradas contra Mauá, numa atitude de total cobardia. Batendo na sombra sem tocar na árvore. Sou a única que não diz palavra nenhuma. Para quê? Tive quatro grandes traições no meu currículo conjugal. Mais uma, menos uma. Que diferença me faz. Poligamia é destino de homem. E castidade é destino de mulher. Um homem mata para salvar a honra e é aplaudido. Uma mulher faz ciúmes e é condenada. Nesta coisa de fabricar homens à sua semelhança, Deus falhou em alguma fórmula. Ele permanece solteiro e os homens polígamos. Francamente falando, não tenho nada a ver com a poligamia. O meu exemplo já expliquei. Se eu reclamo demais, perco o marido todo. Se entrar no jogo, fico quieta no meu cantinho. E ele fica bem mais pertinho. De resto, nas nossas tradições, essa coisa de poligamia depende do potencial de cada homem. Os reis da nossa terra tinham uma potência superior a vinte mulheres. E a tia Maria foi a vigésima quinta. Os meninos, os governadores e toda a nobreza tinham o potencial de cinco a dez. Os pobres, com poucas posses, tinham o limite de três. Aliás, três é o número ideal. O homem com uma mulher é solteiro maior, chefe dos solteiros, é insignificante. Não pode eleger nem ser eleito, porque pertence à classe dos inexperientes. O homem com duas mulheres é um bocadinho homem. Pode dar opinião, mas não pode decidir. Não pode ser rei, nem regente, nem régulo. O homem com três é verdadeiro homem. Sabe meditar conflitos, sabe conduzir negócios de família. Nas nossas tradições, as mulheres não têm direito ao voto. De resto, na aristocracia não se vota, mas as mulheres adquirem algum estatuto. Só ganha estatuto aquela que sabe partilhar o marido, que ultrapassou o ciúme, que preserva os valores da tradição, que cumpre tudo o que a lei manda. Ganha muito mais prestígio aquela que sugere ao marido um novo casamento e ajuda a escolher a sua esposa. Pudera que assim tivesse sido, no meu caso. Não teria nunca escolhido nem aprovado uma rival tão fogosa como a Lu. A Sally, sim, é uma rival ideal. Ela é muito impulsiva e resolve tudo a soco. O Tony andaria em broncas com ela. Finalmente viria a chorar nos meus braços e dormir na minha cama. Não escolheria esta mauá preguiçosa que passa a vida a pentear, a limpar as unhas e a preparar o muciro para amaciar a pele. Escolheria mulheres rudes e boas a esfregar o chão, a fazer um sualho, um verdadeiro espelho. Da Ju, coitada, nem tem opinião. Cara bonita, desiludida, desgostosa, cabeça baixa. O Tony consumiu a tudo toda e acabou com ela. É uma escultura de tristeza. Parece um fantasma em movimento. Ah, quem me dera que o privilégio da escolha das sucessoras fosse meu. Escolheria todas mais feias do que eu. Se ele escolhesse uma bonita, diria logo que não. Inventaria uma história convencente e ele acabaria por me dar razão. Oh, Deus, que destino. Tudo começou mal lá no princípio, antes mesmo de nascer. A mulher é amaldiçoada. Maldição que não desaparece nem com o santo batismo. Pra que continuar a batizar as mulheres se a condenação não se liberta? Para de chorar que o mundo não acaba por isso. Grita a Ju, numa atitude de desprezo total. Nunca tinhas comido deste fruto. Vê se a traição é amarga, Mauá. A Lu decide aprofundar aquela história. Esse Tony, o que é que pensa que é? Um solteirão qualquer? Será que ainda não percebeu que as suas responsabilidades são quintuplicadas? De fato, intervém a Sali. Temos que fazer alguma coisa. A poligamia confere-nos alguns direitos. Vamos usufruí-los. Um polígamo pode ter amantes e deve ter amantes, caso suas esposas estejam no período de resguardo. Tens a razão, complementa a Lu. Nenhuma de nós teve nenhum aborto e nem está a aleitar. Eu não estava menstruada. Estava pura. Muito pura, diz a Mauá, revoltada. Ele não tinha razão de fazer isso comigo. Mas isso é grave, comenta a Sali. Uma pessoa fica quatro semanas de espera só para ver o homem a sonar como anjo. Um polígamo deve informar e explicar às esposas das razões da nova conquista. Algumas de vós recebeu tal explicação? Todas afirmamos que não. Mauá conta-nos bem essa história. Conta com todos os pormenores. Como é que ela é? E bonita? A mim não me supera. Comparada comigo, ela é mais velha, mais gorda, feia até. Porque me deixa a mim e prefere a ela. Por ser uma mulata? O entusiasmo desaparece. Uma mulata é uma rival a sério. Os homens negros são obcecados pelas peles claras, como os brancos são obcecados pelas cabeças loiras. Mas, na verdade, as escuras têm mais calor. Elas sabem disso. Mulata? Diz a Ju, mais curiosa. Não gosto de mulatas. Elas são a perdição dos nossos homens. Mulata, prova, nhangana. Mulata de terceira. Dizia Lu, num tom de gozo. Deve ser filha de um branco de cacana. Branco de loja de caniço, lá dos confins dos subúrbios. Para que esse racismo agora? Perguntei eu, mal-humorada. Mulata não é mulher? Mulata são mulheres e mais. São especialistas em magias de amor. Elas são uma tentação no paraíso. Vamos perder o Tony. Vai ver. Mauá, ela é mais bonita do que nós? Melhor que nós, ela não é, já disse. Responde Mauá, fungando. É mais velha, mais gorda, mais feia. Mas veste-se bem e tem um bom carro. Mauá, qual o estado civil dela? Ah, não. Isso não se vê à distância. Poligamia é para a mulher preta. Não é para as mulatas, não. Tranquilizo-as. Essa mulher só quer divertir-se. A nossa custa. Roubar-nos o Tony por uns tempos. Comê-lhe o dinheiro e largá-lo quando estiver saciada. As mulatas de terceira são pretas. E não se importam com a poligamia. Argumenta Lu. O que elas querem é um poiso. Para que o mundo diga. Ela tem marido. É importante saber o estado civil dela. Se é casada, não há perigo nenhum. Se é solteira, não deve ser boa peça. Mulher solteirona ao lado de um polígamo só pode ser caça-maridos ou caça-fortunas. Daqui a pouco ela engravida e exige estatuto. E seremos seis. Se ela é viúva, tem a herança do seu morto e só quer um momento de amor. Divorciada? Nunca se sabe o que anda na cabeça de uma divorciada. Se passar o tempo, se caçar o bolso ou gozar a vida. O homem tem assas, voa. Depois vem poiso. De beijo em beijo, gozando as alegrias desta vida. E nós, mulheres, semeando o amor como grão em cada palmo do chão. E quando germina, vem bicos de outros pássaros colher na nossa seara. Deixando-nos com fome do tamanho do mundo. Mas o que quererá o nosso tônico com essa tal? Pergunta a Lu mais interessada. Não nos basta a escala. Esta espera horrível. Se ela se junta a nós, o tempo de espera passará a ser de seis semanas e não cinco. É preciso evitar esse desastre. Penso com rapidez. Cinco é um número ideal para o parlamento conjugal. É ímpar e desempata qualquer votação. Seis é confusão. Não dá. Temos que fazer alguma coisa. Mauá, este problema é teu, digo eu. És tu quem o deve resolver. Tens que saber mais sobre essa mulher. A sua ficha de identidade completa. Nome, estado civil, conta bancária. Objetivos da relação com o nosso tônico. Perguntar não dá, diz a Sále. É preciso fazer um flagrante. Fotografar o beijo roubado e trazer a imagem viva dessa mulher. Para quê? Na altura saberemos. Definimos as estratégias. Combinamos. No dia seguinte, a Mauá e a Lu partiram a caça de um flagrante. O que não foi difícil. Conhecer os gostos do Tony, os seus lugares preferidos, facilitou o trabalho. A Mauá e a Lu fizeram um flagrante bem feito. E até trouxeram fotografias do delito. Compararam toda a informação a respeito dela e trouxeram as novidades. Reunimos-nos outra vez na urgência. Analisamos as fotos. Meu Deus, essa muleta parece um sol. Tem a beleza das estrelas do cinema. Filmes à parte, ela é muito mais bonita que a Mauá. Parece uma deusa iluminando os caminhos. O sorriso dela é de amor e de entrega total. Um sorriso de triunfo sobre a solidão. A foto foi tirada com um olho tão mágico que até a fotografou a alma dos amantes. O sorriso do Tony é um punhal de traição que nos faz os nossos corações sangrar de dor. A Mauá não aguenta. Chora como uma viúva. Quero que a terra me engula, grita ela. Quero que a morte me leva. Mas a realidade do amor é esta. Amar e ser amado é coisa de homem. Para a mulher, o amor recebido dura apenas um sopro. Um flash de fotografia. Simples pestanejar da vista. Para a mulher, a Mara é ser trocada como um pano velho por outra mais nova e mais bela. Como eu fui. É ser enterrada viva quando a menopausa chega. Está seca. Está gasta. Estéreo. Não pode produzir nem prazer nem filhos. E já não floresce em cada lua. Dizem os homens. A imagem desta Eva deixou-nos desorientadas por um instante. Mil perguntas se desenrolavam nas mentes. Estaria o Tony interessado em levar aquela relação até as últimas consequências? Que lugar teria essa mulher na sua vida? Que lacuna preencheria ela? Que as cinco não conseguissem satisfazer? Que palavras dizia ele no ouvido dela? Para lhe produzir no rosto aquele sorriso divino? Dizia que a amava? Dizia que era a mulher mais perfeita do mundo? Que era solteiro ou casado com uma só? É preciso agir depressa. Concluem as minhas rivais. É preciso atrapalhar este romance. Antes que a mulata nos tire o lugar. Procuramos saber que razões levariam o Tony a procurar mais uma. E uma onda de acusações caiu sobre a Mauá. Não cuidaste do Tony o suficiente. Não o seguraste. Adormeceste um pouco na vigilância e ele acabou pescando a sair. Mas quem somos nós para condenar a Mauá? Se todas éramos incompetentes em matéria de segurar o marido? O Tony é peixe-barba. Defende-se a Mauá. Escorregadio. Escapa das mãos. Não se segura. É mais veloz que o vento. Desde que entrasse na nossa vida. Nós perdemos espaço, estatuto, voz e tudo. Desabafa a Sali. Instalou-se em nós a crise conjugal. O Tony nem queria saber da nossa existência. Hoje és tu que chora. A vez chega a todas, Mauá. A nossa rival é uma separada. Explica a Lu. Ela é esposa de um político. E foi rejeitada por ser estéreo. Estéreo? Ah, coitada. Suspiramos todas e ficamos um instante em silêncio. Assolou-nos um momento de piedade. Mulher estéreo é um ser condenado à solidão. A amargura. Qual a vida da mulher estéreo? Marginalidade? Ausência? Quais os sentimentos dela? Dor e silêncio. Quais os sonhos dela? Eterna ansiedade. Desespero. A mulher estéreo sente dentro de si um ser sem vida. Condenada a desaparecer sem assentar na terra as raízes da sua existência. Uma criatura existindo sem existir. Deformada sem o ser. Uma mulher expulsa daqui e dali. Eternamente à busca de um poiso. Numa sociedade onde só é considerada a mulher aquela que pode parir. E quem a faz sentir-se assim? A sociedade? Os homens? As próprias mulheres? Especialmente as sogras que determinam o número de filhos que devem nascer dentro de um ar. Estava a preparar-me para dar-lhe a maior sova deste mundo? Diz a Sally. Mas tenho pena dela. Ela pode ter todos os tesouros deste mundo. Mas mulher sem filhos. Que graça tem? Tens pena? Argumenta a Lu. Saiba que todos os polígamos gostam de ter uma estéreo. Dá jeito. Não cheira leite. Nos braços da mulher estéreo, o marido é filho. Enquanto nos nossos braços ele é pai. É marido. Mulher estéreo é sempre jovem e sempre bela. Um bom polígamo sempre tem no seu rebanho uma mulher estéreo. Enquanto nós dividimos o coração pelos filhos e pelo marido, ela só pensa no seu homem. O Tony procurou-o apenas por isso. Deve ser cansado de fazer filhos em cada esquina. Essa mulher é um perigo. Mal há. E é a tua vez de fazê-los alguma coisa para se travar essa relação. O que descobriram mais? Tem dinheiro essa mulher. Manda chuva. Tem estatuto. No emprego dela é chefe. Manda nos homens. Conduz um carro que é um paraíso. Comprou com o dinheiro dela? Não haverá aí uma mão do nosso Tony? Não parece. Deve ser do antigo marido ou dela. Mas se ela tem tanto dinheiro, por que meter-se com um pobre diabo como o Tony? O que fazemos agora, meninas? Decidimos por um protesto que não seria greve de sexo, mas um corretivo. Uma manifestação amorosa, pacífica, que ajudasse o Tony a pôr a mão na consciência. Primeira mulher de polígamo é isto. Sentar num trono cobiçado. Usar uma coroa disputada. Controlar os desejos reprimidos da esposa. Zen Sil. Revoltadas, insatisfeitas. Essas mulheres falam das suas mágoas e nem imaginam a dor que sinto por tudo isso. Convidamos o Tony para um jantar da família. Porque é bom estarmos todos juntos de vez em quando. Explicamos. Ele gostou da ideia e concordou. Vestimos-nos com todo o esmero e partimos para o combate. Ao que é da tarde, reunimos-nos na casa de Sally. O Tony estava sentado na sala e lia os jornais do dia. Muitas pombinhas. Saudou-nos ele com um sorriso mais franco do mundo. Criador diante das fêmeas reunidas no curral. Ofereceu-nos uma conversa de mel com palavrinhas mais doces que balas de açúcar. O jantar foi bom. O ambiente era agradável. Fizemos-lo beber o suficiente para destravar a língua. Tony sempre se interessou saber por que gostas tanto de nós. Faz de conta que as nós se espelho e diz-nos. Como é que nos vês? Querem saber? Queremos. Não vão se zangar nem ofender? Claro que não. O Tony começa por falar da mais nova. A Mauá é o meu franguinho, diz. Passou por uma escola de amor. Ela é uma doçura. A Sally é boa de cozinha. Por vezes acordo de madrugada com saudades dos pestiscos dela. Mas também é boa de briga. O que é bom para relaxar os meus nervos. Nos dias em que o trabalho corre mal e tenho vontade de gritar, procura só para discutir. Discutimos. E dou gritos bons para oxigenar os pulmões e libertar a tensão. A lua é boa de corpo e enfeita-se com arte. Irradia o magnetismo tal que dá gosto andar com ela pela estrada fora. Faz-me bem a sua companhia. A Ju é o meu monumento de erro e perdão. É a mulher a quem mais enganei. Prometi casamento. Desviei-lhe o curso da sua vida. Enchia de filhos. Era boa estudante e tinha grandes horizontes. É a mais bonita de todas vocês. Podia ter feito um grande casamento. Da Rami? Nem vou comentar. É a minha primeira dama. Nela me afirmei como homem perante o mundo. Ela é minha mãe, minha rainha, meu âmago, meu alicerce. Tony. Desabafa a Ju com certa amargura. Cada uma de nós tem a sua função. Para ti as mulheres são objetos de uso, assim como o papel higiênico. Não é bem assim, Ju. Tenho muito respeito pelas mulheres. Muito. Jesus, filho de Deus, nasceu do ventre de uma mulher. Tenho muito respeito por todas as mulheres do mundo. Ele vai se desfazendo entre ofensas e galanteios, como um do Juan. Não vê as feridas que abre. A aldeia de ofensas nem existe. Pois não corre nenhum perigo. Perigo de quê? As mulheres são suas. Loboladas. Compradas. Apaixonadas. Com filhos de aparidos. Elas estão seguras. Pescadas. Ao peixe pescado. Amanha-se. Tempera-se. Coze-se. Come-se. Ele pode dizer tudo o que lhe vai na alma, sem correr qualquer perigo. A conversa assumia um trilho doloroso e os nossos rostos contraíam-se de mágoa. Sente-se de realizado conosco, não é, Tony? Pergunta a Lu, com voz trêmula. Muito. Muito. O que te faz, então, procurar uma nova mulher? Nova quê? Estamos a falar da Eva, a mulata. Ele sente que está na ratoeira, mas depressa recupera a calma. Levanta a voz e responde sem rodeios. Vontade de variar, meninas. Desejo de tocar numa pele mais clara. Vocês são todas escuras. Uma cambada de pretas. Sabujo de coração sujo. Vita Mauá. Esse é um assunto meu. Não se metam nisso. Somos tuas esposas e nos devem explicações. Responde a Sally. Vejamos o teu procedimento nesses últimos tempos. Você fera a Lu. O teu desempenho piora a cada dia. No lugar de corrigir o que está mal, buscas mais uma. És bom na conquista, mas não aguentas conosco. Para que queres, tu, mais uma? Nos olhos de Tony a surpresa. A raiva, a arrogância. Responde com grosseria e humilha-nos no habitual discurso de macho. Já esperávamos. O que vocês pensam que são? Sou o vosso marido. Mas isso não vos dá o direito de interferir na minha vida. Pela primeira vez, enfrentamos-nos sem medo e dissemos todas as verdades. Dissemos tudo o que nos doía. Deliramos. Estamos cansadas das suas paixões, dizíamos. Esgaravatas aqui e ali, bicas, largas e partes como uma ave de rapina. Estamos cheias de filhos e privadas de carinho. Aos nossos filhos ofereces amor instantâneo. E corres logo para outros braços e outros carinhos. Em casa, da casa, há crianças em couro gritando. Onde está papá? Quando vem papá? Onde foi papá? Eu quero papá. Temos vontade de nos enfeitar e ficar bonitas. Mas para quem? Se não temos quem nos veja, quem nos leva ao cinema, ao baile, ao jantar. Temos vontade de cozinhar melhor. Mas cozinhar para quem? Se comemos sós? Tu não passas de uma abelha. Beijo aqui, beijo ali. Só para produzir teu mel. Transportando doenças de uma para a outra. E a qualquer dia, morreremos de doenças incuráveis. O teu coração tem o tamanho de um caminhão para transportar tantas mulheres ao mesmo tempo. Calamos as nossas ansiedades durante quatro semanas à espera da vez. Guardamos-nos o mais possível para sermos fiéis. Mas presta atenção. Isto vai acabar. Os dias não são todos iguais. A natureza tem outras flores, outros perfumes e outro mel. Tu és a nossa estrela. Mas os planetas também brilham, iluminam e fazem sorrir. Desde quando vocês me afrontam? Desde hoje, agora e assim será. Com que direito? Com o direito que a poligamia nos confere. Podíamos até convocar um conselho de família para declarar a tua incapacidade e solicitar a liberdade para ter um assistente conjugal. Você sabe disso. Vocês são minhas esposas. Que esposas, Tony? Diz a Ju com vossa estônia. Nós somos mulheres de ninguém. Mulheres sozinhas, com uma cruz às costas. O que isto quer dizer? Simplesmente que amamos a tua companhia, mas a solidão pode ser melhor ainda. Posso largar-vos na miséria por baixo da ponte. Sabes disso? Aí é? Grita a Lu. Estamos para casa, nós as quatro registradas em algum livro de matrimônio. Com o teu matrimônio? Larga-nos se quiseres. Não vamos chorar por ti. Não és nenhum defunto. Fiz-vos um grande favor. Registrem isso. Dei-vos estatuto. Fiz de vocês mulheres decentes. Será que não entendem? São menos cinco mulheres a vender o corpo e a mendigar amor pelas estradas afora. Cada uma de vocês tem um lar e dignidade graças a mim. Agora querem controlar-me? Santo Deus! Para estes homens, amar uma mulher é prestar um favor a ela. Levá-la ao altar é dar um estatuto a ela. Ah, o meu Tony é um generoso distribuidor de estatutos. Ninguém responde para não azedar mais o ambiente. Nós olhávamos para ele com muita mágoa, mas perdoamos a crueldade de suas palavras. Fala até a espumar. Depois lança-nos um olhar mortiço, de touro cansado ruminando a erva. Mas porque se zanga ele, na poligamia as esposas cuidam da vida sentimental do seu senhor. Dão parecer. Defende os interesses do lar. A nova esposa deve ser um elemento de prosperidade e harmonia, e não de conflitos e diferenças. Por isso é que a opinião das outras esposas é importante. Desta vez, a grande opinião cabe a Mauá, a última. Mauá, tu que és a última. O que tens a dizer sobre esta relação? Não concordo. Eu sou muito nova e tenho muito para dar. Amor, filhos, alegria e riqueza também. O meu negócio está a andar muito bem. Consegui conquistar clientes de alto nível. Essas mulheres de ministros, deputadas macuas e suas amigas. Mulheres de negócio. Tratam da beleza no meu salão. Não precisas de mais mulher nenhuma, Tony. A Sali transpira. Fixa os olhos no Tony e depois lança-nos um olhar de conspiração. Ergue-se de repente. Tranca as portas e esconde as chaves. Ela é uma mulher de ação e não de conversa. Chama a Lu e entram no quarto. Ouve-se mexer dos móveis. Talvez estejam à procura de alguma coisa. Saem. A Sali convida. Não prolonguemos mais esta conversa. Está na hora de dormir. Estão todas convidadas a dormir aqui. Dormir naquela casa não estava dentro dos nossos planos. Mas o que anda na cabeça desta Sali. O Tony apanhar o surpresa. Dormir todas aqui? Hoje vai mostrar-nos o que vale, Tony. Diz a Sali furibunda. Se cada uma te realiza um pouco de cada vez, então realiza-te de uma só vez. Com todas nós, se és capaz. O Tony fica atrapalhado. Somos cinco contra um. Cinco fraquezas juntas se tornam força em demasia. Mulheres desamadas são mais mortíferas que as cobras pretas. A Sali abre a porta do quarto. A cama estava desmontada e o sualho coberto de esteiras. Achamos a ideia genial e entramos no jogo. Era preciso mostrar ao Tony o quanto valem cinco mulheres juntas. Entramos no quarto e arrastamos o Tony, que resistia como um bode. Despímonos em striptease. Ele olha para nós. Os seus joelhos ganham um tremor ligeiro. Faz muito calor neste quarto, mas as janelas estão abertas. O vento corre fresco, mas o quarto é quente. De onde vem este calor todo? Ah, este é o calor da transpiração. É o fogo da zanga escapando do corpo humano. Olho para minhas irmãs completamente nuas. Roliças todas delas. O chão do quarto vai vergar de tanto peso. Avalio a situação e apanho um susto. Meu Deus, é muito traseiro e muito seio. Tudo isso para um homem só? O Tony leva as mãos à cabeça e depois ao rosto para esconder os olhos e gritar. Meu Deus, por favor, parem com isso. Por Deus. Que azar é este que me dão agora? Lança um olhar assustado. Nem uma de nós imagina as sensações e as complicações e as confusões que são geradas por este ato. Ele contém a respiração, fingindo sorrir. Faz um esforço para mostrar a superioridade de um vaqueiro diante da manada. A salidéspio deita-se no meio das cinco. Ele arrepia-se. Que pode um homem fazer com cinco mulheres? Entra num violento silêncio. O mundo acaba de se lhe cair nos ombros. Nudez de mulher é um mau agouro. Mesmo que seja de uma só esposa. No ato da zanga. É protesto extremo. Protesto de todos os protestos. É pior que cruzar com um leão faminto na savana distante. É pior que o deflagrar de uma bomba atômica. Dá azar. Provoca a cegueira. Paralisa. Mata. Observa o quarto. As paredes pintadas de azul. A luz acesa brilhando no teto. É um sol afastando a noite. O chão sem colchão tem a dureza de pedras. Saias, blusas, calcinhas formando montículos espalhados ao acaso. À volta do Tony. Cinco corpos cobertos com lençóis brancos. Como cadáveres na morgue. Move o braço para virar à esquerda. Esbarra com uma muralha humana. Não há espaço para movimentar o corpo. Pede licença respeitosamente. Levanta-se de rosto coberto de lágrimas. A valentia foi quebrada. Será que a minha mãe vai morrer? Entra em delírio. Será que vou perder o meu emprego? Vou ter algum acidente? Vou perder um dos meus filhos? Que desgraça é essa que vem, Deus meu? Nem o meu avô, que era um polígamo entre os mais polígamos, vivia uma experiência conjugal assim. Vocês perderam o senso. Podiam manifestar o vosso desagrado de outra maneira. E tu, Rami, estás do lado destas cabras nesta conspiração? Não és com estas mulheres que pesquei nas esquinas da vida? Tu tens valor, pudor, tens berço e moral. Ajú também. Mudaste muito, Rami. Mudaste tu, meu amor. Deixaste-me a mim e preferiste outras mulheres. Tony, só estou a seguir-te. Obedecer-te, satisfazer os teus desejos, escrava de todos os momentos. És a minha esposa de verdade. Não te devias meter nesse tipo de coisa, Rami. Tony, olha para a tua seara. O amor que semeaste cresce ou não? As feridas que fizeste em cada coração cicatrizam ou não? Por que me acusas a mim? Ele olha-me intensamente. Naquele olhar assustado, ele pede socorro. Treme num violento espasmo e deixa descoberto o terror estampado na alma. Nós ficamos imóveis, surpresas, aguardando o desfecho daquela loucura. Muito espantadas, apreciávamos o perfil inédito do marido chorão. Diz que sente a garganta seca, vai à cozinha e bebe um pouco de uísque e não experimenta prazer. Nem é o prazer que procura, buscando o álcool a força que não tem. A nossa atitude aponta caminhos de guerra que ele não poderá vencer. Decide fazer toda a confissão. A Eva é uma simples amiga, não é nada do que vocês pensam. Ele conta a história toda. Ela não é analfabeta, explica. Tem muitos estudos, é doutora, é diretora de uma empresa, é rica. De mim não tira, pelo contrário, dá. Mas é uma pobre mulher. Porque não tem marido, porque não tem filhos. Pobre de alma deriva no azul da vida. Sem âncora, sem pai nem mãe. Ela só tem dinheiro, muito dinheiro. E por isso dê-lhe a esmola da minha companhia. Há amizades que fazemos por generosidade, comenta. Como mulheres jamais entenderam isso. Nos nossos olhos, ele já não é um homem. É um super-homem, lendário herói. Defensor de almas solitárias, que dá o seu oxigênio para que as plantas não morram. Os nossos ouvidos estão suspensos entre a verdade e a mentira. A versão que coloca na história da Eva pode ser verdadeira. Pode ser falsa. Os homens são especializados em encobrir escapadelas conjugais. Foi por acreditar nas suas mentiras que acabamos por cair neste cerco. Mas todas as mulheres gostam de uma boa mentira. És a mais bela, a melhor, dizem-nos eles. E acreditamos. Eu te darei o céu e o sol. Fechamos os olhos e abrimos os braços e o peito para receber o sol. E o céu que nos será dado de presente. És a única. Abrimos a boca, engolimos a isca e comportamos-nos como seres únicos. Gravitando na dança da união até cessar a ilusão. E estávamos todas ali. Cinco mulheres, cinco cabeças, cinco sentenças. Acusando, exigindo, castigando. Éramos o solo fértil, não cultivado. Não adubado, nem regado. Onde o semeador um dia lançou a semente e o abandonou em busca de novas conquistas. Quando não se pode ter um homem por completo. Mas vale dividir que perder. Ah, meu bom Jesus. Tu que fizeste o milagre da multiplicação dos pães. Venha de novo. E multiplica também os homens. Multiplica também o Tony em cinco. Um para cada dia. Cientistas de todo mundo, clonai o meu Tony para que deixe de ser um quinhão dividido com uma codea de pão. O Tony desespera-se. Deita-se de papo para o ar. O momento inspira-o a sentimentos de frescura. O luar deve ser lindo lá fora. A noite deve ser bela lá fora. O ar deve ser fresco lá fora. Ah, deve ser bom estar lá fora. Eu quero estar lá fora. Ergue-se e vai de novo à cozinha. Esvazia meia garrafa de uísque num trago. Volta ao quarto e grita-me. Rami, vamos para casa. Carreguei o meu fardo aos ombros. Partimos. Chegamos. De repente sou invadida por um prazer imenso. Que bom é entrar em casa com o marido ao lado, mesmo embriagado. Nos quartos as luzes estão acesas. As crianças estudam, ouvem música, descansam. Preparei-lhe um café forte. Tomou. Vomitou. Levei-o ao banho frio. Refrescou. Coloquei-o na cama e ele fingiu que dormia quieto. Abraçando o travesseiro como órfão de mãe. Vejo o coração abater fundo debaixo dos lençóis. Vejo as línguas de fogo a devorar minha alma aterrorizada de medo dos azares de amanhã. A gula desmedida gerou congestão de amor no estômago pequeno. Pobrezinho. Julgava-se capaz de pastar uma manada de esposa sem dissabores nem sacrifícios. Olho para a janela. A noite está gelada e densa. O luar fugiu. Penso. Sofro. Mas o que é que a nudez tem de extraordinário? Não dá pra perceber. Meu Deus. Não dá. O homem treme de medo da nudez de suas esposas que cria fantasmas nos seus sonhos. Embalo. Dorme bem, meu marido. Meu menino assustado. Deixa que a salminha se eleve e se purifique num voo de coragem. Nudez. Nudez malvada. Nudez sagrada. Nudez que mata. Nudez que encanta. Mini saia, estripitiza e carnaval. Nudez de sereia nos aquários dos melhores prostíbulos. Pornografia de filme. De revista. Pip show. Pornografia ambulante nas ruas da cidade quando a noite cai. Nudez inspirando voos maravilhosos e catástrofes apocalípticas. Era uma vez um amigo meu que sonhou com uma mulher nua. Essa mulher era eu. Ficou de tal maneira transtornado que reuniu toda a família para participar do infortúnio. Invocou todos os espíritos. Cumpriu rituais protetores. Gastou rios de dinheiro apelando fantasmas contra a minha sombra e a minha sorte. Porque julgava que eu enfeitiçava. O seu desespero foi tal que ao volante do seu carro, ao descrever uma curva na avenida da marginal, quebrou a muralha e capotou no mar. Escapou por um triz. Mais tarde confessou-me. Sonhei-te nua porque te desejava tanto e tu, simplesmente, não me ligavas nenhuma. Nudez de mulher é bênção, maldição, proteção. Há muitos relatos de mulheres nuas acompanhando os guerreiros na hora do combate. Dizem que durante a guerra civil, os comandantes ferozes armados até os dentes levavam sempre uma mulher nua com miçangas na cintura, à frente do pelotão. Ela avançava destemida e exibia-se. O inimigo via, acobardava-se, desmoralizava-se, porque ver uma mulher nua antes do grande combate significa derrota e morte. O fim do mundo, nas suas manifestações, nas naparamas, levam sempre uma mulher nua à frente, seu escudo e proteção. Mulher é maldição, mesmo vestida. Os caçadores de grandes feras interrompem a marcha para a grande caçada quando lhes bate o infortúnio de se cruzarem com uma mulher dirigindo-se ao trabalho. Mulher é também bênção. O grande tocador de Timbila só se inspira e transmigra até ao além quando a mulher se senta do seu lado. Qual deusa? Qual musa inspiradora? Muitos esportistas recebem a bênção da mulher nua na partida para uma importante partida de futebol. As mulheres dançam nuas no lugar escondido no dia do funeral para abominar a morte. Mbélé dança de mulheres nuas para atrair a chuva. Dançar nua ao lado de um moribundo atrai a morte. Povo africano, povo nu, povo de tangas, de pobreza, povo simples, ligado à natureza. Em África o calor vem do sol e da alma, por isso as mulheres se desnudam e se refrescam nos rios lavando roupa. Nos campos elas andam de mamas ao léu, semeando, colhendo, sachando. Oh, mãe África, mãe nua, como pode a nudeza das tuas filhas ser mais escandalosa que a tua, mãe África? Era uma vez um rei africano, déspota, tirano. Os homens tentaram combatê-lo. A rebelião foi esmagada e os homens espalmados como piolhos. As mulheres choraram o infortúnio e conspiraram. Marcharam e foram manifestar o seu descontamento junto do rei. O rei respondeu-lhe com as palavras arrogantes. Elas viraram as costas, curvaram as colunas, levantaram as saias, mostraram o traseiro, a sua majestade e bateram em retirada, deixando-o no seu discurso de maldade. O rei não suportou o tamanho insulto, sofreu um ataque cardíaco e morreu no mesmo dia. O alvo que as balas dos guerreiros não conseguiram atingir foi alcançado por uma multidão de traseiros. Nudez de uma esposa, apenas no escuro ou na penumbra, porque é o centro da vida, ponto de origem da nudez para o paraíso original, é apenas um passo. Homem e mulher viviam nus antes do pecado. Que insônia tenho eu? Faço sinal da cruz e peço a Deus a bênção de um soninho. Deus, não me liga nenhuma e deixa-me penar no meu desespero. Vou à sala e tomo um vinho para ficar alegre. E para completar a alegria, preciso de quebrar o silêncio. O que vou fazer é ouvir uma música agradável, na voz grave e masculina de um bom trovador. Não, apetece-me ouvir a voz fina, suave e dourada, de Rosalemboa. Antes, preciso de um banho purificador do corpo e da alma. Vou à casa de banho, mergulho toda na espuma branca do meu banho de sais. Lavo a cabeça com água fria. O shampoo cheira bem, cheira a flor de laranjeira. Tenho medo terrível de me apresentar diante do meu espelho, mas vou. Preciso. Quero ver a nudez do meu corpo. Será que me vai assustar? Quero ver também a nudez da minha alma. Lanço um olhar no espelho que me repreende. Será mesmo por amor que chegaste a este ponto? E que tipo de amor é este que te rouba a dignidade e a vergonha a ponto de mostrar o teu nu diante das tuas rivais? Escondo os meus olhos do espelho. Cobre-me de indecência este amor a ponto de me deixar arrastar por atos tão indecorosos. Que mulher sou eu que não se estima? Que pessoa sou eu que pisa a vergonha e o ciúme transformando meu corpo no objeto de vingança? Deus meu, tira-me desta farsa, desta hipocrisia, desta maldade disfarçada. Volto ao quarto e deito-me ao lado do meu marido. Ele revolve-se na cama. Deve estar a viver um pesadelo. No pesadelo deve haver uma multidão de mulheres nuas que se multiplicam continuamente. Talvez o seu sonho seja igual ao pesadelo daquele rei africano. Deve haver uma sucessão de azares, acidentes, terrores, mistérios. Ele resolve-se, resolve-se nos lençóis como um são a serpente. Penso na minha história. Penso nos milhões de mulheres presas nos harens do mundo. E peço perdão a Deus pelo mal que a vida lhes faz. Continua.